Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para revisitar a operação da Porto Belo, que foi analisada pela última vez lá, em segundo trimestre de 2019, a operação de revestimentos cerâmicos e porcelanato, a operação está bem melhor do que naquele período, está melhor, assim, bem melhor e tal, aquele período era um momento bem negativo vivido pela operação, então a base de comparação com o segundo trimestre de 2019 é fraca, mas a operação veio numa melhoria durante esse processo, todo esse período todo. A evolução do preço desde então, desde aquela análise, mostra um forte período de oba-oba, com um olha-cobre, mentira na sequência, que a gente vê aí na tela, hoje com precificação mais casada com a evolução da operação no período, especialmente considerando que a base era muito fraca, então era pontualmente muito negativo, não é propriamente como se desse para usar como base o segundo trimestre de 2019, para dizer que a operação melhorou violentamente, é que aquele trimestre estava de fato muito, muito negativo. A operação acaba de iniciar o funcionamento de uma fábrica nos Estados Unidos, que deve gerar ganhos operacionais no médio e longo prazo, especialmente no que tange ali, margem bruta lá fora. A gente vai direto ao do Bill Jensen, onde a gente vê uma receita líquida aberta para o segmento, com crescimento de 12,5% versus o período anterior, e 5% de queda versus o mesmo período do ano passado, 98% de crescimento versus o faturamento do segundo trimestre de 2019, então dobrado o faturamento versus 2019, abertura por mercado na tela para dar um pouquinho mais de cor, a parte ali que é exportada, a parte que é vendida no Brasil e por aí vai. A gente parte para a margem bruta, que está em 39,1%, uma piora, piora tanto o year on year, tanto versus o mesmo período do ano passado, quanto o quarter on quarter versus o período anterior. No segundo trimestre a gente tinha uma margem bruta de 33,7%, mas justamente uma queda agressiva naquele período especificamente, que quando comparado com as margens anteriores, se não me engano o primeiro trimestre de 2019 e o segundo trimestre de 2018, as margens lá estavam na faixa de 40%, 41%. Então assim, foi uma queda bem agressiva naquele trimestre, que teve um tempo até começar a consertar. A abertura por segmento da margem bruta na tela, para justamente dar um pause e ver cada uma das áreas dela com abertura. No EBITDA eles fazem ajustes para projetos estratégicos, eu não vejo isso como o ajuste mais válido do mundo, mas considerando o mesmo ou não, a gente tem uma queda na margem year on year, desculpa, uma queda no EBITDA year on year e melhoria versus o período anterior. A margem em 17,1% versus 16,1% no período anterior, 19,2% no mesmo período do ano passado. A margem ajustada do segundo trimestre de 2019, só para ter uma noção de onde a gente veio, em 7% pelo momento ímpar negativo vivido. A operação com prejuízo líquido, se a gente pensar no prejuízo recorrente, no recorrente aqui, a gente tem um lucro pequeno, um leve lucro. No segundo trimestre de 2019, a gente tinha um lucro líquido de 24,1 milhões, ajustado, retirando os ganhos extraordinários daquele período, a gente teria um prejuízo de 19,65 milhões naquele momento ímpar negativo. A alavancagem vem aumentando com alguma velocidade, o que é um fator de incômodo, não é apocalíptico, mas é um fator de incômodo, especialmente considerando, eles comentam na teleconferência que estão ali tranquilos com não atingir COVID e tal, mas assim, sempre bom observar, está atingindo 2,5 vezes dívida líquida sobre EBITDA considerando os ajustes no EBITDA. Então, a gente tem três vezes ali, se não considerar aqueles ajustes comentados antes, se considerar os ajustes, a gente tem 2,5 vezes dívida líquida sobre EBITDA. CAPEX, Capital Expanded, investimentos na tela para informação, então basicamente aí na tela para pausar, e nessa área a gente tem justamente o início do funcionamento da nova fábrica nos Estados Unidos, a evolução da operação na tela culminando na mesma, justamente para entender aí qual foi o processo que eles seguiram até a fábrica começar a operar, eles começaram a operar como distribuidores lá nos Estados Unidos e agora fabricando. Um pouco mais de detalhes para quem tiver curiosidade sobre a fábrica em si, para o pause na tela. E por último, as perspectivas da gestão versus as entregas feitas nesse trimestre. Dá uma ideia aí do quanto eles conseguem follow through, do quanto eles conseguem entregar o que se comprometem a fazer. Finalizando, não vejo a operação como negativa. A evolução é um pouco volátil, não o preço, estou falando da operação em si é um pouco volátil, tem bastante oscilação aí de entrega, muito dependente de custo de operação e por aí vai. A evolução desde a última análise mostra melhoria da operação, importante levar em conta a base muito fraca de comparação no segundo trimestre 2019, mas que parece ter grande parte dessa evolução já impressa ali no preço do ativo, certo? A gente tem uma melhoria daquele período para cá de 80% do preço com períodos de pico, que eu não vejo muito sentido, mas com períodos de pico a gente tem hoje em dia 80% acima daquele preço. Acho que é mais, que tem muito da evolução já casada ali, que torna um ativo como investimento, não um dos mais interessantes. Então não tem interesse no ativo no momento, não entra para portfólio, não entra em radar nem nada disso. E dúvida, dúvida, estou sempre no Instagram, vou investir com sim só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre ela tirando dúvida. Vale lembrar que quem aprende a mensagem a bolsa opera com um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e a gente deve ter mais análises aí. Valeu galera, beijão!